Oi, vou mostrar aqui como a gente pode fazer a transmissão, a apresentação ou a gravação com a tela do PowerPoint e uma outra fonte qualquer aqui na mesma cena. Em primeiro lugar, nós temos aqui o PowerPoint. Normalmente, como funciona o PowerPoint? Você tem aqui os slides e quando você quer apresentar os slides, você coloca em tela cheia e ele vai passando. Mas o que nós queremos agora não é bem isso. Nós queremos colocar aqui ao mesmo tempo, na mesma cena. Então, nós acrescentamos a cena de uma janela, vou colocar o nome de PowerPoint 1. E aqui, na fonte da janela, está aparecendo para mim o PowerPoint. Mas, observem, que eu vou dar OK, que esta tela não é a tela da apresentação do PowerPoint. É a janela do programa PowerPoint. Então, não é isso que nós queremos. Está vendo? Porque se eu quiser a apresentação, a apresentação eu tenho aqui, dessa forma. E aqui, eu vou lá para a nossa tela, está vendo? Não é a mesma coisa. Eu posso até vir aqui e mudar. Se eu for olhar lá, está a mesma coisa, porque esta aqui não é a janela de apresentação. Percebe que a janela de apresentação é em tela cheia? Então, esta forma de a gente fazer aqui seria ideal se eu tivesse dois vídeos. Um, eu colocaria a apresentação em tela cheia e aí eu controlaria no OBS da outra tela. Mas nós vamos fazer uma outra coisa. Observe que a primeira vez que eu coloquei a tela, só apareceu uma opção de PowerPoint. Agora, eu vou mostrar aqui, com esta tela cheia sendo apresentada, eu, quando eu escolher a janela, desta vez eu vou colocar o nome de PowerPoint 2, eu vou ter aqui duas opções de PowerPoint. Uma é a janela do programa em si, que é a que eu coloquei anteriormente. E a outra é a tela cheia. Está vendo? Esta é a tela cheia. Então, para vocês verem aqui a diferença, aqui está a tela cheia do PowerPoint. E aqui, a tela do programa PowerPoint. São telas diferentes. Se eu vier aqui e mudar a tela, vou colocar esta tela. Ele mudou. Está apresentando. Ou seja, desta forma aqui, funciona muito bem se eu tiver um segundo monitor de vídeo, uma segunda tela. Então, como que eu posso fazer para conseguir controlar bem ter o controle sobre o meu OBS e, ao mesmo tempo, conseguir controlar aqui? Existem duas formas, na verdade. Se eu vier aqui e colocar para exibir sempre no topo, eu posso vir aqui e mudar. Está vendo? Eu posso fazer a mudança aqui. E ele me mostra aqui. E eu não tenho... Eu não vou precisar desta tela aqui, que é do programa. que eu posso retirá-la. Então, eu vou retirá-la. Esta é uma forma de eu fazer a apresentação. Mas existe uma outra maneira de fazer isso sem ter esta tela aqui desta forma. E como é esta forma? Vou mostrar aqui agora. Eu vou tirar esta sempre no topo para mostrar como é a outra forma. Primeiro eu volto aqui. Vou desligar. Então, aqui eu tenho o programa PowerPoint como era antes. Ok? Vou colocar ele em uma janela menor porque nós vamos precisar colocar ele aqui. E aqui, observe que sumiu. O PowerPoint 2 está configurado só para a tela cheia. mas agora eu vou fazer uma outra coisa. Este PowerPoint 2 eu vou apagar tirar da nossa cena e vou colocar uma nova janela do PowerPoint e buscar esta própria tela do programa. Então, é esta mesmo. Vou colocar ela aqui do lado. eu vou mostrar como a gente pode fazer o controle desta janela aqui sem precisar deste artifício. É uma forma de eu controlar a minha apresentação a partir de uma única janela. Que é assim. Eu venho aqui em Apresentação Slides Configurar Slides e aqui eu tenho apresentada por uma pessoa na janela. Só isso. O que significa isso? Significa que quando eu mandar apresentar fazer a apresentação em tela cheia ele vai mostrar na própria janela do programa aqui. E aí eu controlo por aqui mesmo. Ok? Estou lá por aqui. Ou seja, uma única janela eu posso ter meus slides aqui. Ok? Aqui maior. E aí aqui eu posso fazer este controle. Ou seja, existem duas formas de fazer isto. duas formas de fazer este tipo de apresentação. Esta é uma outra maneira onde eu não tenho duas janelas de PowerPoint no tempo. Não tenho a tela cheia. Se você quiser tirar esta imagem aqui tirar isto aqui podemos aumentar aqui um pouquinho sumir aquele final ok? Então fica a tela ok? Então recapitulando aqui segurar a apresentação temos a opção de apresentar a única janela está ok e pronto. Ok? É isso. Espero que tenha ficado claro. Um abraço. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL